Olá, você está hoje no TVL Notícias. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara reúne-se com representantes de empresas de telefonia móvel. Vereador aponta necessidade de reforma tributária no país. Os motociclistas podem ser obrigados a usar novas roupas de segurança. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Blumenau, terça-feira, 6 de agosto de 2013. O TVL Notícias está começando. A Câmara de Vereadores de Blumenau analisou 203 projetos até o final de julho. Foram 98 propostas aprovadas pelo Plenário, 78 que ainda tramitam no Parlamento e outras 27 foram retiradas da pauta, rejeitadas ou arquivadas. Dos 98 projetos aprovados até aqui, 81 são constitucionais e somente 17 inconstitucionais. Já sobre as 74 propostas que estão em trâmite, 41 são constitucionais e outras 33 inconstitucionais. Os projetos retirados da pauta, rejeitados ou arquivados, representam somente 15% do total analisados pelos vereadores neste primeiro semestre. Representantes de telefonia móvel discutem na Câmara propostas de regulamentação municipal do serviço. Reunião foi proposta pela CCJ do Legislativo. O encontro ocorreu na sede do Legislativo. Além de parlamentares, membros de todas as operadoras estiveram presentes. Na reunião foi apresentado o projeto de lei do vereador Vanderlei e Paulo de Oliveira, que regulamenta questões técnicas, mas também visa garantir o acesso de todas as comunidades ao serviço. O projeto foi proposto após audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa no ano passado. E o nosso acordo e o pacto que foi feito naquela audiência pública com as cinco operadoras era de que, se a Câmara de Vereadores alterasse a legislação municipal, eles se comprometeriam a fazer a cobertura, não mais nos 80% que eles tinham por obrigação federal, mas fariam a cobertura de 100% com base naquilo que estaria pactuado na cidade de Blumenau. Então, esta nova lei agora, cumprindo, inclusive, as regras estabelecidas pela Anatel, e cumprindo este pacto político que nós estamos buscando fazer aqui na cidade de Blumenau, ela pretende facultar as empresas que elas instalem seu sistema de sinais por toda a cidade de Blumenau para que garantam o sinal independente de ser operadora A ou B, mas nós vamos, a partir desta legislação e a partir deste acordo feito aqui, e que nós vamos procurar fiscalizar e fazer cumprir, as empresas venham a atender toda a cidade de Blumenau com sinal límpido, como é a expectativa nossa enquanto consumidores. No encontro, os representantes das empresas falaram das atuais dificuldades enfrentadas e ouviram reivindicações. Tem também um pouco na área central, mas mais especificamente em alguns bairros da cidade, o problema se torna mais crítico, especialmente na região do Progresso, Nova Rússia, na região das Itoupavas, Vila Itoupava, as regiões um pouco mais afastadas do centro, e também na minha comunidade, no bairro Velha Grande, que há muitos anos vem reivindicando essas melhorias na área da telefonia. Durante a reunião, as operadoras colocaram também que os investimentos para ampliação do atendimento à comunidade não é feito em virtude de uma ação civil pública que impede a instalação de novas antenas de telefonia em Blumenau. O próximo passo da Constituição e Justiça agora é elaborar um projeto de lei que crie os novos elementos jurídicos a fim de fazer o desentrave desse problema jurídico. Então, se a falta de investimento é por uma legislação acárquica, que não serve mais para os dias de hoje, então é obrigação da Câmara de Vereadores alterar essa legislação a fim de adequá-la ao novo sistema e aí criaríamos uma extinção do objeto daquela ação civil pública que, segundo as operadoras, impede o investimento aqui no sistema. O presidente da CCJ quer celeridade das companhias para que todas as informações técnicas e jurídicas sejam repassadas e, a partir daí, seja construído um projeto de lei que garanta o acesso de todas as comunidades ao serviço. O próximo passo é a comissão receber, levar o plenário, apreciar, levar o plenário e eu acredito que no prazo de um mês a Casa já pode ter aprovado esse projeto. Foi aprovado pela Câmara o requerimento que solicita ao Deinfra a realização de estudos para fazer uma operação tapa-buracos na rodovia Guilherme Enzen. A solicitação é do vereador Jens Mantel. Já o vereador Fábio Fidler teve um requerimento aprovado com uma moção de apoio aos grupos que desfilam na Oktoberfest de Blumenau. A intenção é manter as regras dos desfiles da festa. Ainda sobre requerimentos, foram aprovados ainda documentos do vereador Adriano Pereira, que questionam a Prefeitura quando estão programadas a construção da ponte da Rua Bernardo Reiter e também a implantação do PROCON na região da Grande Velha. Veja a seguir depois do intervalo. Vereador aponta necessidade de reforma tributária no país. Motociclistas podem ser obrigados a usar novas roupas de segurança. O TVL Notícias volta em um instante. Até já! O vereador Mário Wildebrand afirmou que o secretário de Turismo deveria ter outras preocupações com o desfile da Oktoberfest e não com o tempo da atração. O parlamentar disse que mudanças precisam acontecer sobre a exposição de menores à bebida alcoólica, que afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente. Wildebrand citou alguns artigos do ECA, entre eles o que assegura que a criança deve conviver em ambientes longes de substâncias entorpecentes. Para o vereador, o desfile deve ressaltar a cultura, as tradições e não a apologia à bebida. Além da reforma política, que se discute com mais força neste momento em todo o país, o vereador aponta outras duas reformas necessárias, uma delas a tributária. A reforma tributária é uma mudança na atual estrutura e na legislação de impostos, taxas e contribuições vigentes no país. Ela afetará a vida da população, dos empresários e do governo federal, estaduais e municipais, pois mexerá com os recursos que são transferidos dos contribuintes para manter o sistema estatal e os serviços públicos, como segurança, educação, saúde, saneamento básico, entre outros. O vereador progressista César Sim apontou a necessidade de duas reformas no país, a moral e a tributária. O Brasil pode melhorar, tem que melhorar, nós temos que ter mais cidadania e mais justiça social. E essas reformas, elas vêm em duas vertentes, a vertente legal e a vertente moral. Na vertente legal, que vem de cima para baixo, nós teríamos as reformas políticas, educacional, tributária. A reputa tributária como a principal, é necessário acabar com a corrupção, é necessário que o povo pague menos imposto. E nós tivermos a reforma tributária, nós vamos ter a reforma política e a reforma educacional, porque vai sobrar dinheiro para a reforma educacional. Os resultados indicam que a reforma tributária, após a mudança na economia, poderá elevar um PIB de 10,9% a 12,2%, a mais dos resultados estudados. Os modelos econômicos não definem prazo de transição, mas é possível afirmar que, a grosso modo, as mudanças financeiras poderão surtir efeito já nos primeiros 20 anos. Isso significa que, partindo de hipótese conservadora, a reforma tributária cria condições para que, nos próximos 20 anos, o PIB cresça cerca de 0,5 pontos percentuais ao ano, a mais do que cresceria na ausência da reforma. Ou seja, se sem a reforma a tendência fosse de crescimento de 5% ao ano, com a reforma essa taxa subirá a 5,5% ao ano. O modelo de reforma apresentado pela União pode ser consultado no site do governo federal, www.fazenda.gov.br. De acordo com o vereador, se é assim, além da reforma tributária, a reforma moral também é necessária. Valorização de três segmentos. Segmento da igreja, segmento da família e segmento da escola. E a situação é propícia para isso, com a automação, com a rede social, com as manifestações da população e principalmente com a visita do Papa Francisco. Se nós tivermos mais fé, se nós tivermos mais participação das pessoas nas igrejas, nós vamos influenciar nas famílias. E nós influenciando as famílias, nós vamos fazer com que a escola cumpra com a sua atividade, com a sua função, que é aquela de dar a instrução, não a primária que vem na família, mas aquela para aperfeiçoar a pessoa que já sai com a educação básica da sua família. O Cine de Blumenau tem ofertas de emprego para contratação imediata. São diversas vagas, entre elas a sogueiro, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo e de escritório, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas, estoquista, frentista, operador de caixa e vendas, professor de educação física para a academia, servente de limpeza, tecelão de malhas, técnico de manutenção industrial, vendedor e zelador. Os interessados devem procurar o Cine no endereço e também com os documentos que aparecem aí no seu vídeo. A FURB já está divulgando um edital de concurso público para contratação de funcionários na área administrativa. São 32 vagas para os cargos de assistente administrativo, auxiliar de biblioteca e auxiliar de serviços administrativos. Os salários variam de R$ 1.382 a R$ 1.858. As inscrições vão ser feitas exclusivamente pela internet a partir do próximo dia 12. A taxa é de R$ 64,10. O edital com todos os detalhes já pode ser acessado no site da FURB no link Editais. A prova do concurso público acontece no dia 20 de outubro. Motociclistas são orientados sobre direção defensiva e riscos de acidentes de trânsito. Uma das novidades é o equipamento de segurança individual. A Plitz Educativa fez parte da Semana Municipal de Prevenção de Acidentes com Motocicletas. A proposta partiu de uma lei aprovada pela Câmara em 2011. O projeto é de autoria do vereador Jens Mantel, que acompanhou os trabalhos na Rua 15 de novembro. Diferente de uma operação de fiscalização, nessas abordagens, os condutores dos veículos sobre duas rodas são parados e orientados. Orientando os motociclistas a questão da validade do capacete, a importância do pneu estar em boas condições de uso, e principalmente a questão da vestimenta, essa roupa importante. Eu sempre costumo dizer que agora, no período mais frio, os acidentes acontecem, mas a gravidade das lesões são menores devido à quantidade de roupas que estão utilizando. E sobre as roupas usadas para quem pilota moto, já é bom ficar atento, porque vem alterações por aí. Para diminuir os danos aos motociclistas envolvidos em acidentes, a legislação deverá passar por mudanças. Roupas cumpridas devem ser exigidas como esta e também até jaquetas infláveis, para que, no momento de uma queda, o motociclista não fique tão gravemente ferido. É bom, né? Porque tu vai estar prevenido, mas nesse calorzão, quando chegar o calor, e aí? Ainda mais aqui em Blumenau. É, ainda mais aqui em Blumenau, né? Tu vai se andar cozinhando, daí, sei lá. Mas pela segurança não valeria a pena? Valia, né? 13 anos que a lei do código está em vigor e não previu o tipo de roupa, que agora, como foi falado antes, realmente vai ser um padrão único. Acreditamos que mais dois meses, no máximo, já saia publicada essa nova lei. E essa exigência, com certeza, vai dar um prazo, porque esse equipamento tem um valor também um pouco alto, né? Então, certamente... Jaqueta, especialmente? Principalmente, principalmente essa jaqueta, né? Hoje é um valor, quase o valor de uma motocicleta, hoje é uma 125, a básica. E tem que ter uma redução de valores, né? A mudança ainda está sendo discutida em Brasília, já que se trata de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Mas, enquanto isso, em Blumenau, os acidentes com motos continuam assustando. Só no ano passado, cerca de 40% das mortes foram de motociclistas. Em 2010, chegou a 80%. E é por isso que acontecem operações como estas, realizadas durante toda a semana passada, para tentar conscientizar os condutores de que, com moto, não se brinca. Você não tem medo? Tenho, né? Mas, a mesma coisa que pode acontecer com uma moto, pode ser com um carro, ou mesmo se estiver a pé. Acontece. E, para evitar acidentes, o que você recomendaria a você, que é uma motociclista? Andar sempre na linha, né? Não ficar cortando os carros, estruturando. Isso pode evitar alguns acidentes. Se fosse pelo meu pai, eu nunca teria moto, né? Então, assim, na verdade, se a pessoa sabe que o filho é responsável, eu acho que pode deixar, né? Só que sempre tomando cuidado, tendo a preocupação de como é que eles estão andando, né? Eu acho que é legal, só que a gente sabe que tem muitas pessoas que não são responsáveis, né? Aí eu não acho legal. Essa blitz aqui é válida? É válida, é válida, porque até tem uma ou duas coisas que eu não sabia, que eu até fiquei sabendo, né? O que foi? Do octógono na placa, né? Esse eu não sabia, que é a placa do pare, que é a única que é dessa forma, né? Para a gente ver mesmo atrás, né? As outras até que eu estava bem. Mas, assim, é bom que muita gente não sabe de outras coisas também e acaba aprendendo, né? E nós precisamos alertar. Eu acho que essa semana justamente vem ao encontro para que nós possamos evitar outros acidentes, não tenhamos mais pais, mães, filhos chorando porque perdeu um ente querido. Eu acho que essa educação, essa campanha educativa vem ao encontro para salvar vidas e também muito mais para que eles possam corrigir em algumas ações. Quem sabe a gente possa disciplinar isso também para os motoristas de veículos e também motoristas de ônibus. Acho que essa disciplina anualmente é importante para todos nós reciclarmos. Quem sabe tenhamos um trânsito cada vez mais responsável e mais seguro. Na estatística desse mês já de infrações, caiu para 50% o número de autuações para motocicletas. Então é importante, alguns já estão capacitados, são profissionais. E o usuário do dia a dia, com essas bilícias educativas, tiram dúvidas e são orientados. Fazem dessa forma para evitar acidente, porque a multa se paga. Mas o acidente e a lesão é muito mais grave. A cesta básica ficou mais barata durante o mês de julho em Blumenau. A redução foi de pouco mais de 2%. O custo total ficou em R$ 268,07. Apesar da queda, a cesta básica continua em alta de quase 12% no acumulado de 12 meses. Entre os produtos que ficaram mais em conta estão o tomate e a carne. Já o feijão e a banana tiveram os preços elevados. O índice de variação geral de preços, que mede a inflação em Blumenau, fechou o mês de julho em 0,67%. Os números são do Departamento de Economia do Instituto FURB, que mensalmente calcula os preços da cesta básica. E os alunos do Projeto Paradesporto Escolar da Secretaria de Educação de Blumenau, que participaram dos Jogos Escolares Paradesportivos do Estado, ganharam 23 medalhas na competição realizada no final de semana em Itajaí. Receberam 17 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Agora os vencedores participam das Paralimpíadas Escolares Brasileiras em São Paulo. Blumenau vai participar das modalidades de atletismo, tênis de mesa, futebol de sete, além de natação e bocha. Agora veja a previsão do tempo para os próximos dias. Você sabia que na região do Baixo Rio Itajaí Assu chegou a existir jacarés? Isso até 1950, quando ainda eram encontradas seis espécies de jacaré brasileiro. Era considerável o número de jacarés de papo amarelo que podiam ser observados nos brejos e alagatos, estirados ao sol do meio-dia no verão, desde Ilhota até a foz do rio Itajaí. Com o passar do tempo, hoje esses animais não existem mais nesta região. Não esqueça que amanhã tem programa Nossa Gente inédito, o entrevistado de Vilmar Minosso é a ex-atleta Maria da Silva. O programa vai ao ar 15 para as duas da tarde desta quarta, com reprises durante a semana. O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Assista a TVL pela internet e também no Facebook. Obrigado por sua companhia. Boa terça para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho